Quem for a pecuária, além de se divertir, também pode sair de lá empregado. Pois é, aqui é a Central Mais Empregos, tem um stand lá no parque e oferece cerca de 4 mil vagas para Goiânia e região metropolitana. E não é só para trabalhar no agro, não. Fábio aproveitou a tarde de sexta-feira para ir até a pecuária de Goiânia tentar uma vaga de emprego. Estava aí precisando de emprego, aí apareceu a oportunidade aqui. E é bom, não precisa de muitas coisas, só os documentos, endereços. Ela sai daqui já empregada? Já, ganhando dinheiro. Assim como ele, milhares de pessoas também devem passar pelo stand da Secretaria de Retomada. Nós temos mais de 4 mil vagas para Goiânia e região metropolitana e nós temos vagas voltadas para o agro também, para aproveitar a oportunidade para quem visitar a pecuária já sair empregada. Com salários que podem chegar até 5 mil reais e vagas também para pessoas com deficiência, o stand da Secretaria da Retomada conta com vários profissionais para orientar os candidatos. Uma das vantagens para quem busca emprego aqui é que o local não pede experiência e nem mesmo o currículo. O candidato, ao chegar aqui, ele é orientado. E tudo é feito da forma mais ágil possível, justamente para que ele saia daqui já com uma vaga de emprego garantida. Aqui nós orientamos sobre currículo, orientamos como se portar numa reunião de entrevista, numa reunião de trabalho e tem a possibilidade de sair qualificado. O candidato deve levar documento de identidade comprovante de endereço e se tudo der certo, sai do local direto para o mercado de trabalho. Obrigado.